Oi pessoal, eu odeio burocracia. Lá tá vendo lá, é a doana. Bem-vindos à Argentina. Bem-vindos à Argentina e você fica duas horas aqui na fila. Olha só, é uma putaria do cacete. Olha só, como é que pode alguém, essa fila aqui, é final de semana, julho, as pessoas querem ir para o outro lado, quer ir para restaurante, quer comprar. É como se você barrasse o turismo no país. É uma vergonha, pessoal. Bem-vindos à Argentina. Duas horas para carimbar documento. Olha só que vergonha. A Argentina consegue ser pior do que o Brasil. Olha, pessoal, é acabar com a burocracia. É só gente querendo carimbar, carimbar, carimbar. Não fazem nada. É uma vergonha, pessoal.